O movimento intenso de carretas causou sérios prejuízos para o município de Rolim de Moura, danificando o asfalto, que não resistiu ao peso das carretas. Os condutores que passam pela rua Esperantina, no bairro Centenário, encontram dificuldades para passar pelos buracos e crateras que parecem mais uma lagoa. É um buraco cruel, né, cara? É difícil continuar desse jeito, nem descreter não passa, né? É um crime aí complicado, você vê que o caminhão quase não passa, quase ficou enroscado, né? O motorista Armindo reside no município de Santa Luzia do Oeste, mas repudia a atual situação da rua Esperantina. É difícil, é complicado, complicado mesmo, é feito, tem aqui a ursa, complicado. Os moradores estão revoltados, porque o compromisso de recuperar o anel viário até agora ficou só na promessa. A superintendência regional do DENIT, no estado de Rondônia, até agora, não se manifestou quando vai recuperar o anel viário. Tá aí essa situação aí, tudo estragado, o povo tá querendo passar em cima da calçada e põe esses negócios aí. E até agora, prefeito, ninguém fez nada, né? Quem mora em frente às crateras, na hora de adentrar em suas residências, acabam tendo dificuldades. O morador Luciano relata que os buracos têm causado até acidentes. Uma moça já caiu aí, mas não sofreu muito, né? Mas é assim mesmo. Agora, qual que seria o apelo do senhor no caso, pra que alguém fizesse alguma coisa? Rapaz, que esse prefeito aí que voltou, no caso, fazer alguma coisa, né? Pelo menos consertar onde tá estragado, né?